Pau! Pitches da NBA, a rodada de hoje está recheada, então vamos começar direto com o Philadelphia 76ers que tem oito vitórias em sequência e hoje vai receber em sua casa o Chicago Bulls. O Chicago Bulls aí que vem até no bom momento, tem quatro vitórias nas últimas cinco. O time do Philadelphia, o time de casa, vem saudável, só tem PJ Tucker na lista de lesões como questionável para a partida de hoje. Já o Chicago Bulls também vem relativamente completinho, tem Caruso e Justin Lewis como questionáveis para esse embate. Bom rapaziada, o time do Bulls parece aí que está encaixando uma sequência boa, tem jogado bem no momento recente, mas contra o Philadelphia 76ers fora de casa é um pedido difícil, o time do Philadelphia vem jogando muito bem, principalmente na sua arena, na frente dos seus fãs vai ter a vantagem e é o favorito da noite, por isso sem muita enrolação aqui, é vitória do Philadelphia. Seguindo em frente, o Indiana que tem três vitórias nas suas últimas cinco partidas, vai hoje até Charlotte para enfrentar o Hornets, que amarga quatro derrotas seguidas, muito por conta de lesões, o time do Charlotte está sem Labelobol, sem Cody Martin e sem Mark Williams, três jogadores importantes para a rotação deles, principalmente o Labelobol, que faz o elenco rodar, que arma a ofensiva do Charlotte. Já o Indiana aí vem também com alguns desfalques, eles estão sem Thaís Halliburton e sem Kendall Brown, dois jogadores importantes, principalmente o Thaís, que organizam o ataque do Indiana. Além desses dois, Benedict Vaturin, que é um rookie importante, e Cris Duarte ainda são questionáveis para o lado do Indiana, e rapaziada, está um pouco difícil de cravar essa partida aqui, por conta das lesões, né? As duas equipes aí, com jogadores importantes fora, o Charlotte não está num momento bom, e é por isso que eu vou dar vantagem para o Indiana aqui, rapaziada. Mesmo fora de casa, acredito que tem um elenco um pouquinho superior, mas eu vou admitir que está um pouquinho difícil de cravar com certeza aqui, porque são dois elencos aqui que não estão jogando tão bem. Desculpa, dois elencos que não jogam tão bem sem os seus principais jogadores, no caso o Labelobol e Thaís Halliburton. Bom, rapaziada, para fechar aqui então, como eu disse, eu acho que o Indiana é um pouquinho superior aqui, e mesmo fora de casa vai ter vantagem, por isso, sem mais delongas, é a vitória do Pacers. O Nova York Knicks, que tem três vitórias nas suas últimas cinco, vai hoje receber em sua casa o Minnesota Timberwolves, Timberwolves aí que está num momento meio ruim, meio estranho, tem só uma vitória nas últimas cinco, mas muito por conta de lesões, rapaziada. Na lista de lesões, então, o Minnesota vencem com a Entry Towns e Jenny Noel, esses dois aí já estão fora há algumas semanas, há alguns meses, inclusive. Além desses aí, ainda tem algumas lesões mais recentes aí que vão desfalcar o Minnesota. Nas Reed, Anthony Edwards, Austin Rivers e Rudy Gobert são todos questionáveis para esse embate aqui. Se todos eles jogarem, o Minnesota até tem uma boa chance. Mas, rapaziada, o favorito aqui vai ser o New York Knicks, que joga muito bem em casa, que está num bom momento e que está saudável, principalmente, não tem ninguém na lista de lesão aqui nesta noite. Por isso, sem mais enrolação, para mim vai ser vitória do New York Knicks. O Memphis Grizzlies, que tem quatro vitórias nas suas últimas cinco, vai receber hoje em sua casa o Dallas Mavericks. Dallas aí que vinha com problemas, vinha perdendo, mas conseguiu ganhar suas últimas duas partidas. Para esse embate de hoje, Kyrie Irving, Luka Doncic e Mark Ife Morris são todos questionáveis. Mas vamos ficar de olho na lista de lesão que está na descrição aqui do vídeo até a hora do jogo, porque vai ser importante aí o status desses jogadores para a gente definir na sua aposta. Já o Memphis Grizzlies ainda está sem Jamoran, sem Steven Adams, sem Brandon Clark e Jaron Jackson Jr., que é outro jogador importantíssimo, ainda é questionável, rapaziada. Então, parece aqui que os dois times vão ter os seus desfalques e eu vou criar dois cenários para essa partida de hoje. Caso o Kyrie Irving ou o Luka Doncic, pelo menos um dos dois, jogue, acredito que o Dallas é favorito. O Dallas que está querendo voltar a vencer aí, né? Conseguiu duas vitórias recentemente, está jogando bem ainda e precisa desses jogadores aí para vencer. Então, com um dos seus principais jogadores, acredito que o Dallas é favorito. Por outro lado, o Memphis joga muito bem em casa, então caso eles estejam mais completinhos aí, também tem boa chance com o Jaron Jackson Jr. mas hoje aqui eu vou de vitória do Dallas Mavericks com o Luka ou o Kyrie. Você que gosta de receber bilhete pronto, não esquece de conferir o Duarte Bet, eles têm grupo grátis, têm grupo VIP e todos os dias você vai receber direto no seu celular as melhores dicas de basquete, só bilhete pronto, só green legal. São mais de 10 mil membros já no grupo Duarte Bet e não é à toa, os caras mandam muito bem. São cinco tipsers mandando dica em live, pré-live, tem múltiplo de alavancagem, tem tudo e mais um pouco para bater o green na semana legal. Então, confere o link aqui na descrição e vai lá no Duarte Bet, porque o green é garantido. Seguindo em frente, o Golden State Warriors, que tem duas vitórias nas suas últimas cinco, vai hoje até Houston para enfrentar o Rockets, o Rockets aí que está com três vitórias nas suas últimas cinco partidas, está ganhando mais até do que devia. O Rockets, que vem sem descanso, né? Eles perderam ontem jogando em casa do Pelicans, hoje já vão receber o Warriors, mas pelo menos vem sem ninguém na lista de lesão aí, o time de casa, o time do Houston, está saudável. Já o Golden State Warriors está sem Andrew Higgins, sem Gary Payton segundo, jogadores importantes aí para a rotação, mas o elenco está relativamente completo. E vamos combinar, não tem desculpa aqui para perder do Houston. O Warriors ainda está brigando ali para classificar os playoffs, para jogar a pós-temporada, enquanto o Rockets é o último colocado, né? Então, como eu disse, não tem desculpa aqui, o Golden State Warriors é um elenco superior, e mesmo jogando fora de casa e não tendo um recorde muito bom, eles têm tudo aqui para vencer, por isso, sem mais delongas, é vitória do Golden State Warriors. O Sacramento Kings, que tem quatro vitórias nas suas últimas cinco, vai hoje até a Utah para enfrentar o Jazz, o Jazz que está com três vitórias nas suas últimas cinco partidas, mas para a partida de hoje vai ter alguns desfalques aí importantes. Colin Sexton e Jordan Clarkson estão fora desse embate aqui, para o time de casa, e ainda a Laurie Markkney, que é o principal jogador desse elenco do Utah, é questionável, vamos ficar de olho aí, se o Markkney vai vir ou não. Já o Sacramento Kings tem Trey Lyons e Kevin Hunter como questionáveis, dois jogadores aí de rotação, mas, para ser sincero, eles vão sofrer menos aí com os desfalques, né? Caso não vençam os jogadores. O Utah Jazz vai estar sentindo mais falta ali daquela galera, né? Então, vamos ficar de olho aí na lista de lesão. Se o Laro Markkney não vier, a vitória do Kings é garantidaça. Mas, mesmo se ele jogar, eu ainda acho que o Kings vai ter a vantagem aqui, rapaziada. Jogando, mesmo fora de casa, eu acho que o Sacramento é um elenco superior. Está jogando muito bem no momento, vem num momento bom, né? Então, sem mais delongas aqui, para fechar a noite, é vitória do Sacramento. Não fecha o vídeo ainda, deixa o like e se inscreve. Ouve os recados finais aqui, fica comigo mais um pouco, que as odds do Lendas Bet já estão passando. Odds, ó, muito boas, altíssimas, para a gente garantir o green da semana. E o link está aqui na descrição para você se inscrever com o link aqui e ajudar o canal NBN e Sônia. Além disso, confere também o Duarte Bet, que é o nosso parceiro. Tem um grupo VIP, tem um grupo grátis, está tudo aqui na descrição, não perde tempo. Eu sou o Gabriel do Sônia, mas isso você já sabe, e eu fui!